Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir contagem regressiva. Falta um ano para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E a Voz do Brasil faz um balanço do que já foi feito para receber essa grande festa. Sai nova lista de atletas que vão receber patrocínio do governo. São mais de 6 mil. Como está a qualidade do ensino? Divulgado o ranking de escolas com melhores notas no Enem. E ainda, passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os serviços nos aeroportos brasileiros. Pesquisa foi apresentada hoje. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!